o pessoal tudo bem com vocês espero muito que sim certo e seja muito bem vindo vocês estão assistindo esse vídeo agora e aproveita também se inscreve no canal ajuda nosso canal a crescer ativa o sininho para novas notificações deixa um joinha e não esqueça o pessoal de jeito nenhum de compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês certo e vamos seguir aqui um espaço a passo então vamos precisar de isopor certo que foi o povo conseguindo a rua mesmo aqui é para fazer a casinha eu vou desenhar aqui ó a parte do telhado assim então aqui está as duas partes ó agora vamos fazer as laterais vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem aí pessoal aqui é o tamanho que eu escolhi vamos para cá e esse outro é menor Pronto, aqui eu vou usar as laterais cortadas Ok? Ó pessoal, agora vamos precisar de arame Arame, vocês cortam o arame Um vocês fazem assim, ó Outros assim É só pra ajudar a gente a prender o isopor no outro Ok? Então vamos começar aqui pela laterais Vai ficar assim E agora vamos prender essa outra aqui Ó pessoal, agora aqui ó Com outro pedaço de isopor Nós vamos cortar aqui o meio Aqui ó Tá imédio O tamanho Ok? Pronto Aqui é só montar agora Duas tirinhas aqui ó pessoal Só pra colocar aqui ó Pronto Aqui é a base da nossa casa Certo? Agora vamos fazer a ponte Ó pessoal Aqui eu cortei cinco pedaços aqui de isopor Pra gente poder fazer a ponte Eu coloquei a casinha aqui Só pra mim ter mais ou menos a noção do tamanho Da ponte que nós vamos fazer Certo? Então vamos pegar aqui ó Juntar aqui o isopor Um no outro É pega esses grampos ó Vai só ir ficando aqui ó Aqui é só pra marcar Aqui do mesmo jeito E as vezes vamos fazer com os outros Aqui ó Ó pessoal Eu cortei assim os pedacinhos assim de isopor ó Só pra fazer Essas partezinhas aqui ó Aqui eu dei uma Entradinha Pra colocar aqui Aí cada um vai prendendo Ó Esse que eu vou colocar aqui Não precisa ser uma medida exata Aí vamos aprender ó Ó pessoal Agora vamos fazer uns ganchinhos assim ó A gente tá colocando aqui Já colocamos todos os tronquinhos ó Pronto pessoal Fica assim ó Agora eu vou preparar aqui a massa de cimento Certo? Pra gente dar continuidade Ó pessoal Aí aqui eu fiz essa massa aqui ó Meia mole Certo? E vamos tirar aqui E vamos precisar um pouquinho de Areia úmida Só pra gente colocar aqui ó Só pra servir de apoio Vou colocar aqui e aqui Certo? Ó pessoal Esse pedacinho de pano fino ó Vamos colocar aqui Tirar aqui Tirar aqui Só pra fazer uma base pra baixo Aqui a gente faz isso ó Puxa só as beiradinhas do tecido Ó pessoal Já comecei a passar aqui a nata aqui ó De cimento Certo? Isso eu vou fazer ó Na casa toda Aliás Nessa base toda Certo? Aí Vou esperar secar Pra gente dar Mais outro demão Dessa mesma massa aqui Só que sendo assim ó Mais mole Só cimento E água Ou se você preferir Cimento e areia também Certo? Então eu vou ficar aqui Trabalhando E esperar essa perra secar Por 24 horas Pra gente voltar E finalizar ela Certo? Com vocês Ó pessoal A nossa perra secou Certo? Super resistente Ó Aí agora Vamos fazer os acabamentos Certo? Aqui ó Aí vamos precisar Aqui de Uma vasilha Uma medida Dessa daqui ó De areia peneirada E duas De cimento Ok? Duas de cimento Vamos misturar aqui a massa Gente Essa massa aqui Tem que ficar Meia mole Nem dura Nem dura demais Nem mole demais Certo? Vamos fazer ela Como se fosse massa De rebocar E aqui ó Água E cola Ó pessoal Tem que ficar assim ó A consistência Dessa Essa aqui ó Certo? Vamos envelhecer Ó pessoal Nesse momento agora ó Vamos fazer uma marcação Assim ó De madeira Imitando madeira Certo? Aí bota assim ó Dois dedos Aí vem aqui ó Tem que ficar como se fossem as tábuas Certo? Aí aqui ó Só o tronquinho Imitando o tronquinho Você vai fazer isso aqui ó Nele todo Certo? Aí aqui ó Ó pessoal A mesma coisa A gente vai fazer na casinha Certo? Vamos começar a modelar logo aqui Passar a massinha mole Vamos aqui obedecer Certo? Ó pessoal Com essa mesma massa mole aqui Vamos fazer aqui o tempo É só pegar com a mão ó E só fazer assim Ó pessoal Eu já coloquei massa Nas peças Certo? Na casinha E na ponte Aí quando isso tudo secar A ponte Eu vou fazer o acabamento embaixo Aí eu só volto com vocês Para pintar Certo? Agora eu vou esperar secar Por 24 horas E até amanhã Pessoal Olha aqui Eu já dei Um aqui De amarelo ocre Certo? Na nossa ponte E vamos pintar Com o pigmento Que vocês já estão acostumados De ver aqui no canal Que é pigmento xadrez Mas vocês podem estar pintando De qualquer uma cor Certo? E a critério de vocês Então vocês me acompanhem aí Pessoal Agora com um pano úmido Aí vamos ter o excesso Só dessa parte aqui Ó Pessoal Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.